DJ, PH, na serra, chacoalha, xereca, novia E aí, Freud, outro, outro capacete, que lá vai pra estrada Lá em casa de nave, formando um pênue à paisagem Sentada do meu lado, tão cheirosa e tão bela O fato tem que ser consumado, vou levar ela pro barraco Mora em comunidade, é inteirada nas ideias Mora em comunidade, é inteirada nas ideias Mora em casa, foi mais ou menos Só dá condição pra ela, que ela desce e requebra Desce e requebra Que é só dá condição pra ela, que ela desce e requebra No mal, menina de pavela No mal, menina de pavela No mal, menina de pavela Dos que ela em casa de nave, formando um pênue à paisagem Sentada do meu lado, tão cheirosa e tão bela O fato tem que ser consumado, vou levar ela pro barraco Mora em comunidade, é inteirada nas ideias Mora em comunidade, é inteirada nas ideias Mora em casa, foi mais ou menos Só dá condição pra ela, que ela desce e requebra Desce e requebra No mal, menina de pavela No mal, menina de pavela No mal, menina de pavela Tchau, 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 tchau Tchau.